A mãe especial coach O pai especial coach Nosso cavalo preto Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Aqui no nosso melhor vídeo do canal E chegamos a 900 inscritos Então já vou pedir logo pra deixar um like Pra compartilhar mais ainda E se inscrever no canal Quem não é inscrito, gente Muito obrigada pelo 900 inscritos Então já deixa os seus nomes aí Nos comentários Para o que? Eu vou colocar aí Um comentário fixado Pedindo seus nomes E vocês vão colocar os nomes lá Pra ser mais fácil pra colocar no sorteio De 5 cavalos Desse daqui E eu vim tirar uma dúvida Que vocês tenham sobre cavalos especiais Coach Não sei como se fala, ou aquelas pelagens especiais Que tem esse nomezinho Aqui, deixa eu tentar pra não correr Que tem esse nomezinho aqui Unique Blair's Old School É tipo aqueles cavalos Que tem uma pelagem única Existem outros tipos de pelagem Que são exclusivas Eu só tenho 5 dos especiais Ainda falta um Que é o chocolate palomino Esse daqui Que eu vou colocar aqui na tela Pra vocês Esse daí Falta pra mim E como você consegue Essas raças? Cruzando determinada pelagem Com outra pelagem Que assim Você tem que ficar colocando lá Essa pelagem Até mostrar lá embaixo O nomezinho Depois eu mostro Com o nomezinho Vai mostrar o nome dele E muitas vezes Só tem 2% de chance Por aí De vocês conseguirem ele Temos esse Como que a amiga Entrou aqui Que eu tô trancado Que viagem Assim Eu tranquei Gente Porque vai ser mais fácil Eu explicar sozinha Muita gente Quer dizer Olá Sara Tudo mais Aí não dá pra eu responder E explicar pra vocês Então eu tranquei Eu não sei como ela entrou Porque quando eu entrei no jogo Eu já tranquei Não sei Ok Temos esse daqui O ouveiro Eu vou pegar todos Eu só coloquei aqui Pra ficar bonitinho Pro vídeo Mas Daqui eu já tenho No meu inventário Pera aí Cavalo É o seguinte A maioria desses cavalos Aqui gente Foi tudo que vocês me deram Os esqueços Maravilhosos Aqui Temos Esse daqui Essa pelagem Aqui Que eu não cresci ele ainda Depois eu cresço Pra vocês É porque eu tô juntando dinheiro Pra cruzar Então Essa pelagem aqui Deixa eu andar um pouquinho Deixa eu tirar Deixa eu sair da grama Pra vocês verem melhor Essa pelagem aqui É uma delas Que tem uma perna Meia Cinza Escuro E em cima Tem essa pelagem Assim Meio Trigioso Tipo aquele cavalo ali Só sendo que Cinza Esse daqui É o Estatística Árabe 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 É o cinza É o cinza Eu não sei falar o nome direito Tá gente Me desculpa aí Mas é o cinzinha Aí Escureceu Ótimo Aí também Temos O O Special Oveiro Que é o oveiro Que esse daqui É aquele famoso cavalo Que é todo branco Com Uma faixa preta Em cima Todas essas raças aqui Tem Na vida real Se eu não me engano Tem sim Esse daqui eu já vi na vida real Todas essas raças aqui Já tem na vida real Tá gente Não é Assim Imaginário Não Tem na vida real Essa daqui é outra raça Outra pelagem Que tem Que é uma das óbvias Que você consegue Agora também Temos a Famosa Pelagem Chimera Que é Essa daqui Essa daqui é a mais famosa Que todo mundo quer ter Porque ela é tipo Uma três Três cor Que é cinza Marrom E meia preta E branca Embaixo Ou seja São quatro cores E isso é bem bonitinho E fica lindo Em qualquer cavalo Principalmente Dos árabes Muito obrigado A todos os inscritos Que me ajudaram muito Me dando esses cavalos Eu só tenho a agradecer A todos vocês Que me encontravam no jogo E me davam Esse daqui é um mochanga normal Que eu peguei Ok Cadê o outro? Eu não Aqui Tem um king Que é outro cavalo Que eu achei Essa cor muito bonita Essa pelagem Que também Especial Cote Que é essa daqui Que é muito bonitinha Tipo um chocolate O palomino chocolate É parecido com esse Só sendo que é Meio marronzado Como vocês viram Na foto Eu mostrei todos Eu mostrei E tem esse daqui Que é o O mais comunzinho E não é tão difícil Eu acho Eu consegui dado Tá gente A minha amiga Que me deu Então Essa é outra pelagem Muito Assim Que tem gente Que pode dar Pra você cruzar Ou tem outras pessoas Ou você pode conseguir Né? E essa é outra pelagem Ah O que É Diferencia Esses cavalos São essas pelagens Únicas Que você não vai encontrar Na natureza Então você tem que Ficar cruzando E esse nomezinho Unique Branding Outcomer Não sei como fala Desculpa Que eu tive errado É tipo Uma das pelagens Únicas De cruzamento Tá? É tipo Também temos Essa pelagem Daqui Que É É rara Essa pelagem Daqui Que foi O Emanuel Que me deu Muito obrigado Salvezinho Pra ele Que ele me deu Esse cavalo Me deu também Essa aura De chamas Que eu amei Muito Muito Obrigada A todos Que me ajudaram Tá gente Desculpa Que eu quis Dar salve Pra todo mundo Mas aquelas Pessoas Que me ajudaram Elas sabem Que me encontravam No jogo Começaram a conversar Comigo E me ajudaram Muito Essa daqui É outro tipo De pelagem Rara Não é Das especial Code Mas é Outro especial Que são Isas Unique Code São As únicas Pelagens Especiais Que são Bem Diferente Que você Perceber Eu acho Que de cavalos Especiais Eu só tenho Ele Esse Apaluso Eu ganhei No negócio Do dia Então ele Não é Muito especial O especial Unique Os cavalos Especiais Vamos dizer Assim Eles Todos Ficam Com essas Bolinhas Brilhantes Que mudam De cor Que você Observar Bem Elas Ficam Mudando De cor E ficam Essas Bolinhas Nos cavalos Tipo Os cavalos Legendários Que são Esses cavalos Que já Saiu Do jogo Tipo Amora Que ela É um Quarto De milha Que saiu Do jogo Para vir O novo Então Ela É tipo Um especial Porque Ela Ela É Já não Tem mais No jogo Para vocês Comprarem Ou vocês Pegarem Só que Vocês Trocaram Com outras Pessoas Aí Os cavalos Especiais Todos Os cavalos Tem isso E também Os cavalos De evento Que tipo Do peixe Do nemo Que Em cima Fica Summer É 2022 Limitado Ou seja Evento De verão 2022 Que é Limitado E vocês Observarem Tipo As outras Pelagens Também Tipo A pelagem Desse Frizzion Também Especial Mas não Especial Gold Como eu havia Falado É outro Tipo De especial E vocês Conseguem Muito Cruzando Com os Outros Cavalos Tá Ah É difícil É muito Difícil Você conseguir Você gasta Muito Muito Dinheiro Para vocês Conseguirem Muitas Vezes Não tem Chance Eu já Estou Gostando Muito Dinheiro Tentando Ter Cruzes Para Vocês Tá Até Agora Eu não Consegui Nenhuma Cruze Especial O mesmo As unicas Cruzes Que eu Consegui Especial É Que eu Consegui Pro Pro Sorteio É esse Daqui Esse Friorj Eu Acho Que eu Vou Colocar Dois Friorj Ou Não Ou Mustang Eu Não Sei Colocar Um Desses Eu Vou Tentar Tirar De Cada Um Mas Quando Consegui Aí Eu Vou Tentar Como Ganha Dinheiro Gente Fazendo Missão Vou Fazer Mais Missão Fazer Um Vídeo Só Fazendo Missão Tá Que eu Tirei Sua Dúvida É Bem Simples O Que Especial Corte E o Que É Cavalos Normais Sem Ser Tão Especial Tá Agora Eu Vou Lá No 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 Gente Eu Amei Esse Árabe Um Negócio De Cruza Pra Mostrar Pra Vocês Eu Fiquei Tão Feliz Quando Ele Falou Assim Do Que É Esse Árabe Isso Troca Que Ele Sassinou Eu Nunca Imaginaria Um Desenvio Eu Vou Lá E Já Volto Eu Decidi Votar Agora Porque Pra Aproveitar Vocês E Agradecer Novamente Pelos 900 E Fazer Porque Eu Não Postei Nada No Instagram Esses Diz É Que Teve Preguiça Cheguei Muito Cansada A viagem Ontem E Tudo Mais Entendeu Pessoas No Meu Canal Chegamos A 900 Não Se Esqueça De Deixar O Like Se Inscreva No Canal E Compartilhar Pra Mais Pessoas Tá Compartilha E Se Inscreva Aí Pra Deixar Mais Like Deixar Ainda Não Comprei Meu Notebook Pessoas Então Vocês Vão Ter Que Contentar Com Telefone Ok Entendido Entendido Até Os Meios Eu Tenho Tá Olha Aquela Uni Eu Quero Uni Olha Esse Gente Desculpa O meu Chocolate Palomino Esse Chocolate Palomino Que Eu Não Tenho Aí Que Você Colocar Colocar Esse Daqui Por Exemplo Com King Vai Ter Chance De Ter Um Dois E Não É Tão Caro Como Na Mesma Raça Tá E Aqui Embaixo Não Vai Aparecer Não Porque Tem Que Ser Com Raça Diferente Provavelmente Eu Não Sei Pessoas Ah Não Tem Que Ser Não Pode Ser Da Mesma Pelagem Precisa Ser De Uma Pelagem Diferente Pra Dar Eu Não Tô Com Cavalo Certo Aqui Mas Aí Na Tela Eu Vou Mostrar Alguma Coisa Parecida Que Deu Um Especial Que Vai Aparecer Esse Nome Aí Vai Aparecer O Nome Colorido Vamos Dizer Assim Aí Tudo Que Pare Seu Nome Colorido Você Vai Conseguir O Especial Corte Sem Vechame Algum O Bom É Você Ter Uma Égua Com O Especial Porque Aí Tem Mais Chance De Vim Aparela Eu Vou Colocar Aqui Que Vim Um Nenhum Dos Dois Eu Vou Ficar Triste Vou Ficar Muito Triste A Mãe Especial Corte O Pai Especial Corte Nasce Um Cavalo Preto Sinceramente Eu Tô Ficando Retada Gente Tinha 1% De chance 1% De chance De ver Cavalo Preto Esse 1% Foi do Cavalo Preto A Mãe Que Ódio Gente Então Esse É o Vídeo De Hoje O Povo Consegue Ganhar Especial E Ok Tentando Fazer Um Especial Para Vocês Eu Não Vou Dar Aqueles Porque Eu Tô De 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 Tentando Um Beijo Beijo Abraço Foi Foi Beijinhos Obrigado.